A casa é minha Super preview Desde o Zoom Amigos E o Silas já esteve a pensar Muito também Depois de ler Os vossos comentários No último episódio E de facto é assim Ou este intercontinental Está nas minhas mãos Muito rapidamente Ou o Silas vai passar Para o World Heavyweight Championship De facto Vai dar Muita luta Amigos Não sei É que depois nós Conquistamos o Heavyweight Mesmo assim a série Não vai acabar Porque depois ainda temos O Tag Team Por exemplo Por isso se calhar Não era mal pensado Passar deste intercontinental Para o World Heavyweight Mas escrevam nos comentários O que é que vocês achavam Se o Silas fizesse isto Por outro lado O Silas quer tentar Pelo menos A seguir este preview O Silas vai tentar Mais uma vez Chegar A number one contender Para pultar pelo título Nem que seja no próximo preview Uma última vez É uma outra tentativa A última Do título intercontinental Que o Silas vai dar É a próxima sequência Após este Após este Proper view O Silas vai tentar desafiar O Tizen Kid Que é a number one contender Ao mesmo gol Depois do Tizen Kid E tentar chegar Então A number one contender Para desafiar o campeão De intercontinental Neste caso é o Chamos Amigos Porque Se não estou a ver E vocês disseram-me a mim Se o Silas Tens que desafiar-vos acima de ti Exato E o Silas não tem efeito E é isso mesmo Que eu tenho que fazer É começar a desafiar-vos Estão acima de mim Subir na posição Vamos tentar Até o próximo Proper view Se não der O Silas vai saltar E vou direto para o World Heavyweight Daqui a bocado está E o WW2 Escapa da 7 E o Silas ainda anda aqui No intercontinental A patinar Não é que o Silas queira É que não tem dado mesmo E vocês sabem Estão mais atentos à série Sabem disso Outra coisa Este é o último combate Com os truques Do Dinambrose Vocês têm estado Adormecidos Mas os hashtags Neste episódio Os comentários Vão contar muito Para o Silas No próximo Já estraga No próximo domingo Traga Já truques novos De outro Não se esqueçam Que Dinambrose Roman Reigns And The Rock Já foram escolhidos Por isso Agora Cabe a vocês escolher Outro Que não esses Escrevam nos comentários Tem inúmeros lutadores Que vocês gostam E já o fizeram em outros Vídeos Por isso Faço o hashtag E o nome Do lutador Que o Silas Querem que o Silas Traga Para a próxima sequência Até ao Purple View Com os Signatures Os finishers Este vai ser O último combate Com os Do Dinambrose Ok Aqui por exemplo Goldust Dolph Ziggler Big E Não sei o que Bad News Barrett Por exemplo Tizen Kid Não me interessa Este aqui Não posso entrar You can only run In normal match Pois Estes combates É tudo pelo título Amigos Eu posso ser neste Do Rusev Neste aqui Também não posso Ok Isto não é uma altura Para tentar Porque isto é um Purple View Vamos esquecer isso Vamos sim para o nosso Combate Contra Jack Swagger Files contra anywhere Por isso Podemos fazer Pin Files Até em cima Das pessoas Estão no público Vamos ver Amigos Para mais um Purple View Já são muitos Que o Silvio Se tem E com isso Também muitos Episódios De WWE Grande parte De vocês Estão aí Sempre Todos os Dias À espera Do novo Episódio Já sabem Que sai todas As quintas E domingos Mas estão sempre A pedir Mais e mais WWE E se eles gostavam De facto Trazer Porque Já me contaram O Crazy Já passou A parte Do World Do WWE O principal título E de facto Ele disse Que tem mais história Tem cutscenes E tal E isso Que era brutal Para trazer E por isso Não vai tardar Muito Exatamente Os seus A apostar Nessa vertente E para aqueles Que já Decaram A Aí está Ele Os mais Temidos Dentro dos Ringos Nave Sia Oh boy Estamos já Preparadíssimos E aproximando A rainha De Perry, Oklahoma Pesando de 275 lbs Ele é Um verdadeiro American Jack Swagger Aqui vem Jack Swagger Jack Swagger É o adversário De hoje Amigos No episódio De hoje Mais um WWE No canal do Silvio Vamos ver Como vai correr As coisas Se o Silvio consegue Vencer Este Jack Swagger Que acho Que se não estão em erro É o primeiro combate Contra Jack Swagger Neste WWE 2 K16 Amigos Eu não sei O Silvio já revelou Um pouco Do que Vai ser O próximo WWE É a capa do WWE 2 K17 Só o público No Facebook dele Aqueles mais atentos Já viram E vai ter como figura principal O ano passado Foi o Stone Cold Do Steve Austin Este ano Vai ter Também brutal O que vai acontecer agora? Ele está movendo Como um homem Possível Suplex City Como vocês gostam De chamar Isso também Brock Lesnar Brock Lesnar Vai ser O Hoje Muito rápido Quero O que é que Estás maluco? Os Swagger Estão muito agressivos Vamos lá O que é O que é O que é O que é Andar de lado Levanta de lado Filho Getting his attention With a vicious strike Andar aqui What's he gonna do here? What's he gonna do here? Like a German suplex Uns verdinhos E assim Quero continuar Vamos fazer aqui Um combate impecável Vamos tentar Amigos Fazer um combate impecável Você não vai perder Muitos matchs Quando você competir A full health Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Isso a força Isso a força Mano Bem jogado, Jack Swag, fazer um reverse Seals também, e dar-lhe na boca, e dar-lhe na boca, claramente, bem jogado Seals, oh, 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 não, não, Tornado DDT, make it easy, toma, toma, é isso, oh, mais um destes, brutal, 73% de situações, vamos lá fazer aqui a cena do, piu, maniga, ei, olha aqui, já não tenho Safances, não, que sapas de Dinambrose, Dinambrose, sério, que foi Dinambrose agora à boca, não sei porquê, ah, damn, cheiro, Jack Swagger, se não tem neste momento, Safances, extra slow, getting back to his base here, e aqui o Jack Swagger, a aproveitar, oi, sério, vai daqui, olha aqui, olha, olha e aqui está o90, o que vai acontecer agora, estou caro de perguntar estás a fugir, ah, estás a fugir, então peraí, queres ver a escola ir buscar a Montreal lá fora, depois você vai buscar a Montreal, ele não bustou assim, olha, ele foi buscar uma marreta, ui não, shescarote, está quieto, mas eu estou a tirar isto,ures, melucos, ok, Oh meu Deus! Toma lá! Toma lá! E você pode ver que os velhos se formam do impacto. Se ele mantém este ritmo, isto pode se tornar realmente burro, realmente rápido. Oh meu Deus! Ele está estourando! Oh meu Deus! Ele está estourando! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh! Não, não, não! Aí está ok! Eu guardo que vem atrás de nós! Vocês podem fazer pinfall em qualquer lado! Eu não estou a conseguir subir! Há terem aqui um botão qualquer! Mas não é exceto para subir os chadotes! Não estou a conseguir! Vai daqui, irmão! Vem aqui, irmão! Ai que selo, moço! Mano! Mano! Ele ainda está estourando depois desse ritmo! Eu quase perguntei se o velho ficou realmente errado lá! Ele está pressando todas as botões certas agora! Ai, é sério? Ele já acha! Oh! O Jackson! Apanhar o machado! O machado não! O machado não! O machado não! O machado não! Apanhar a marreta! Vai buscar! Anda aqui! Toma! 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 Não estás a enervar, meu! Apanha lá! E assim também! Oh! Mano! Que golpe! 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 Jack Swagger! Vai para o pin! Ele está a passar a primeira! Como é óbvio! Estamos bastante bem estimados ainda! Ai! Ele falhou! Tudo agarrou! Oh! Que golpe! Que golpe! Que golpe! Cuidado com o que se vai passar a seguir! Oh! Extreme Rules! Não rules! Here! Vai buscar! Cabeça fora! Oh! Jack Swagger! Com a cabeça partida! Vamos ver se ele consegue terminar o combate! 1! 2! Buiiiiiii! Era! Ia sendo mas não foi! Ia sendo mas não foi! Que golpe! Como dizem assim, Tining is everything! A partir da cabeça, Jack Swagger! Isso foi difícil! Oh! Uma vez que você sai da frente, qualquer coisa pode acontecer! Você tem que expostar a ferro, o concreto, as barricades, e tudo isso pode ser usado para causar massive damage! Ui! Qual barricades? Ele não gosta de vender comigo! Vem aí, velho! Ah! Sério? Ah! E a cabeça já não tá boa! Mas queres que ela fique pior de sua estratégia! É só dizer eles! Você tem que ser capaz de pensar em seus braços com o fogo rápido! Um erro! Um momento de hesitação! E você pode encontrar em um mundo de desculpação! Ah! World of War! World of War! A repetição deste movimento se torna deliberada neste ponto! Oh! O trigo, às vezes, quando você sai fora do ringue, é survival! O match vem até o segundo e você consegue fazer todos esses objetos que nós gostamos! Oh! O seu corpo tem que ser rompido agora! É a ventoinha que está aqui apontado! Ui! Não escolhi nada! Sério! Sério! Não! Esquerda o motorão queres tirar! Uma cadeira! Já tenho que ser dados as cadeiras! Ah! Estás virado para onde? Estás virado para onde? Estás virado para onde? Se posso saber! Está maluco este! De vez em quando não toma a medicação vai ficar assim! Olha! E ele desculpe! Sério! Nem um passas! Nem de um passas! Estás muito longe de me ganhar um combate! É só isso que eu tenho para dizer! Não sei se estás bem informado sobre esta situação! Mas... É isto que eu tenho para dizer! Bem! Vamos lá aqui tratar da cadeira! Ai! Estou julgado! Estão bem! Estão bem! Estão bem! Estão bem nas costas também! Já está bem da sangue por todo o lado da cadeira! Pim! É mesmo na ping! Na ping! Amigos! O que é um combate! 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 Abre! O que é um combate! O que é um combate! Não é um combate! Se ele descarga isso aqui... Isto vai ser super! Ele se torna como um monte de bens! Meu Deus! Ele foi cumprido! Aqui está funcionado de uma maneira... Um bocado diferente! Ai! Já estou cheio de sangue das mãos e o que é. Mete lá em peixe eles... Temos que ver! Tem dois atletas maravilhosos que estão procurando o seu domínio lá, mas apenas um que pode sair victorioso. Quem vai ser? Wow! Isso foi um remersalho do meu Swagger! Isso hoje, muito rápido! Meu Deus, as barras foram para o céu, e suas ríbeis têm aborado a bruta do ataque. Eu espero que possamos ter um médico aqui como precaução. Desenvolvido ao chão. Já não tem stamina, amigos. O problema é esse. Nem se afanso. Deixa ele estar no chão enquanto dá. Vamos tentar fazer aqui uma cena de frente. Será que vocês conseguem, amigos? Vamos ver. Levanta-te lá, Jack Swagger. Estás muito lento. Minha stamina já recuperou tudo e estás aí a drominalizar? Vamos lá aqui. Não, maluco! O mês é para mim agora. Quando você estiver em controle assim, você vai jogar tudo em suas prioridades. Não dá para mandar algo contra a mesa. Quanto mais o Swagger pode dominar este jogo, quanto mais de confiança ele vai mostrar. Se calhar tem que o pôr, tem que o levantar. Cagar no X. Cuidado! Ah, sério? Isso? Isso, Sils? Oh meu Deus, não, 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 não. Ah, vai para o topo. Ele vai se levantar, amigos. Será que se consegue fazer este movimento, amigos? Não venha a ficar com o truque. Não venha a ficar com o truque. Já estão a passar contigo. Não acho que há uma área na frente que não está sofrendo agora. Ok, vou-lhe dar já onda artilite, mas não vamos já terminar o combate, amigos. Vamos tentar fazer uma manobra nunca antes feita, por menos que se tenha feito aqui no canal. Vai buscar alguém. Não é suficiente para colocar a linha nesta? Aqui está, o final. Mais um Dirty Deeds. Tudo vai acabar agora. Como um Dinam, amigos. Você tem uma espécie incrível ali. Vamos ver muitos movimentos efeitos assim neste jogo. Lá para fora. Lá para fora, meu. Percebes? Lá para fora. Vamos lá tentar, amigos. Vamos lá tentar. Lá para fora, amigos. Vamos lá tentar. Lá para fora. Mas, cara. Isso foi físico. Olhe para este dano que está sendo entregado na frente. Todos os truques, às vezes, quando você sai fora da linha, são tão violentos. E isso se torna quase secundário quando você está nascido todos esses objetos. Também é isso que vocês devem estar a perguntar. Se eles porque não fazem a outra signature. Mas, não estou dando a Jack Swagger uma chance para qualquer recuperação aqui. Não sei. Anda lá, Celso. Deita aí em cima. Ataca de cima. Será que Jack Swagger não vai acordar e o Seus vai se mandar... Ah, come on! Isto está a topar deste caralho. Eu não posso lhe culpá-lo. Nada de bom vai acontecer aqui no chão. A segunda vez que estamos vendo isto aqui. Está complicado, amigos. Estão querendo fazer um movimento, mas eu meto em cima da mesa. Eu lhe apanho logo? Não. Ah, agora vai safar. Caralho, já estou a ver como é que ela está. A reversão do Jack Swagger. Ele está jogando clássico aqui. É, e é quando ele é o mais perigoso. Olha isso. Ele está voltando para um amigo velho com aquele. Você está certo sobre isso. Você tem que lembrar o que funciona. E safas. E safas. E safas. Oh, come on. Não, não, não. Não, não, não. Jack Swagger estabelecendo um tempo deliberativo agora. Ah, Silves. E vai desistir, meu. É sério? Como é que eu não consigo fugir? Já tinha desaparecido a volta, meu. Jack Swagger ganhou. Eu não acredito. Oh, wow! Que ganho! Que mentira, amigo. Que verão. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Já podia terminar o combate há tanto tempo, Silves. Damn! Sorry, amigos. Silves não queria. É um combate que o resultado não é roubante para aquilo que o Silves quer para a frente. Não é o que tem o título, nem perto disso. O Jack Swagger nem está na lista. O título intercontinental. Mas claro, não gostei de perder o combate. Ainda para mais, tendo em conta a TREC e a superioridade que eu mostrei. Mas vocês sabem que ele já podia ter terminado. Só que o Jack Swagger, lá está, amigos. Não se acaba. Não se acaba. Temos um pássaro da mão. Mais vale um pássaro da mão que o WLAC. E não se aplica muito bem essas Enikes. Mas pronto. Tinha um pé. Tinha um pé, claramente. Eu podia ter ganho já o combate. E facilitei. Ao facilitar. Às vezes acontece estes dissabores de WWE. Por isso é que é tão espetacular. Amigos, espetei um gostado. Mais um episódio épico. Meio da semana de WWE. Na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira. O que você quer agora, velhada? Vamos falar sobre o que aconteceu lá. Alguns diriam que você está mostrando um lado diferente de você hoje. Você acha isso verdadeiramente? O que? Estou cansado de ser um filho de... Estou mais imposto. Às vezes, para conseguir o que você quer na WWE, você tem que ser mais agressivo. Mais imposto. Eu posso te assurar. Eu sou o mesmo eu. Eu vou sair lá toda noite. E lutar pelo universo da WWE. A única diferença é. Eu não estou tomando prisioneiros. Eu vou fazer para o topo. Para os meus fãs. E é tudo que há para isso. Aqui está tudo. Para vocês. Mas... Vamos ver, amigos. Não se esqueçam de votar naquele lutador que querem que o Silcio traga como signature, finisher, truques, tudo. O que vocês vão aplicar. Encarnar a personagem do lutador da vida real. Vida real em trás, por exemplo, da WWE. Aqui com o meu personagem. E está feito. Vamos ver aqui os combates. Agora só por curiosidade. Goldust. Dolph Ziggler. Ok, vou simular ainda. Não aconteceu. Como é que eu fui perder o combate, amigos? Fiquei um bocado triste por ter perdido. Mas senti claramente que era superior e podia ter ganho o combate. Por isso, acompanha-me no feeling de... Tipo, que era uma vitória easy para o Silcio. Acabou por perder, mas também não perdi assim nada. Muito importante. Lembrando de vocês que está no hard e por vezes estes facilitismos com uma dificuldade assim elevada saiu o que saiu. Goldust. Dolph Ziggler. Superstar. O Ziggler ganhou. Big E. Coffee Kingston. A ganharem o The Miz e o Demon The Miz. Benus Barrett. Vezes Lucarper vs Neville. Ganhou o Neville. Kurt. Kane vs Rusev. Ganhou o Kane. The Rocks. Triple H. Brock Lesnar. Mark R. Dinam Rose e Big Show. Ganhou o Brock Lesnar. Não é porque estamos a falar dele. Tchamos. Vezes Tyson Kidd. Tchamos conseguiu manter o título. Era aquele título que o Silcio tanto queria. Mas ainda não meteram à prova. Amigos. O próximo Raw Monday Night. Contra o Brock Lesnar. Oh my God. Será que vamos ter combate contra o Brock Lesnar? O próximo preview. O Payback. No próximo episódio já vou trazer os novos truques. Escrevi para vocês. Hashtag o nome. Não se esqueçam. Já sabem que isto é. Vocês não têm graça nenhuma. Até a próxima. Ui. Haha. Tchau. Tchau. Tchau.